MÚSICA 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 Vai não já esse o dia trinche? Tu não beijou uma Lázaro tatavia? MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e ir atrás da minha vida, que eu receber as barças de Deus. Mas como eu desiderio em casa, eu vou pedir para as barças de Deus. Se Organize tudo é o máximo. Então, as pessoas falam, as pessoas falam, Lemonadas são os grandeslegas. Calают as pessoas que dizem Castro, inexpensive, nova empresa, Então, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... O que é isso? é o que você está por ser italiano. Bem, eu estou falando sobre a gente que está aqui. Eu estou falando e estou falando aqui. Eu vou falar como todo mundo. Eu vou falar em todos os animais. E eu não quero falar em todos os animais. Eu falo. Eu estou falando de um animador. que a gente faz as uma das coisas que a gente faz. A gente tem uma tarefa de talento, mas é uma coisa que a gente faz. Eu estou com a marcação, e eu estou com a marcação e eu estou com a marcação. Eu estou com muita gente, mas eu estou com a marcação. Eu vou com a marcação desse talento, então eu vou com a marcação. O que é isso? Eu sou o meu irmão Alexi e eu sou o meu irmão. Depois de fazer o meu irmão, a gente vai fazer música. Eu sou o irmão. Eu não sou o irmão. E eu nunca como fazer alguma coisa que você quer, mais você que se sabe. Mas a gente assiste eu, eu sempre queira, por isso, quando eu recebo alguma coisa que eu tenho que ir para ela, e a gente se sente queutz. Eu já tive a performance do nosso trabalho. Eu acabei de fazer isso para fazer, porque eu tive uma criação de um organizado, que eu tive. Mas eu trouxemos uma coisa para o conhecimento. Eu tive um tempo na escola. Dia de vamos lá. Ele desde nós, chegamos lá. Ele sentiu uma coisa na escola. Eu já tinha deixado de fazer isso. E ainda não se lembra de beijar. Não sei o que há mais que isso. Nós não nos amamos. Nós não nos amamos. Nós estamos juntos. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Comunidade da família de Caná, não rigore почему cassemos. Inporta, desde 2 ou 15 anos, o Brasil, satélite, não é tão difícil, mas que ainda nunca era uma anos modernos. No Brasil em 2014, não, nem o Brasil já era para nós e não ainda não nos anos. O que é isso? e eu acho que nunca mais conhecemos o músico. Nós somos mais importantes do mundo. Nós somos mais importantes. Nós somos mais importantes. Nós somos mais importantes. Nós somos mais importantes. Eu estou começando. A pessoa que estava tentando, era uma senhora do meu pai. Eu acho que o senhor que ficou se sentando, foi uma senhora do meu pai. Então, eu não consegui fazer isso. Você não conseguiu fazer isso. Quando ela sapeia da bronze, seguida aqui. Os pais têm um grande grande trabalho. Eu sempre aprendi para a vida. Eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi a vida com os pais. Eu aprendi a vida e eu aprendi. Ela era muito importante. Se você gostou do seu ser feito em 2014. Pelo menos tempo eu não quero fazer a minha talentação. Eu não quero mais que eu tenho que fazer a minha talentação. O dia seguinte, eu não conhecia que eu tenho ninguém de gli ondorado. Eu conheço as minhas pessoas, eu não conheço algo que eu conheço. Eu conheço enquanto eu conheço eles, e eu tenho ninguém de me dar meu ondorado. Eu conheço as minhas fãs, as minhas tuas, etc... Eu conheço o estando em mim, de minha casa nas mires e d'as minhas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando ele nasceu, ele morre em casa. Quando ele morrer, ele morrerá. Agora vamos lá. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Hysense Des produtos de qualidade e original A prix hyper compétitif Baolai, toujours meilleure Mboulasang antyomni lafeni musica Yannip Tiarmanarek Adzamboululti na djaktiri Masarudniaziwa naranyu Ravo famadki Iannip Tiarmanarek Iannip Tiarmanarek Iannip Tiarmanarek Iannip Tiarmanarek Iannip Mboulasang antyomni lafeni Iannip Tiarmanarek Iannip Tiarmanarek O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Me lembra uma basada. A capacidade de desacupar... ...a tomara o Tensody... ...eu acompanhamos o Samuel e... ...do meu costume de Artes Beno... ...o é maravilhoso, as douras... ...companhar... e eu gostei de fazer isso. Eu não gostei de fazer isso. Eu não gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de aprender música. Seja mais, não é muito bom para você. Você não pode fazer isso. que o senhor estávendo, porque eu não quero dizer que eu não sei, que eu não posso fazer isso, e eu não acredito. Eu não estou aqui, mas eu não sei. Eu não tenho tudo, eu não estou aqui. Eu estou aqui no finalista, eu não estou aqui no entanto, eu estou aqui no entanto, eu não estou aqui na casa. Eu estou aqui no studio, eu estou aqui muito bem, porque eu estou aqui. Você já está aqui no canal? Você já está aqui no canal? Então, eu falo que alguém diz que ele não se fala, ele não se fala. Então, as notas são importantes, ele não se fala. Ele não se fala, ele não se fala. Ele não se fala. Ele não se fala. Eu acho que o cinema de fãs do livro é 15 anos, que houve uma série de juros. Agora, o cinema de fãs do livro de fãs do livro de Fãs do livro, da qual é a fãs do livro de Fãs do livro de Fãs do livro. Eu sou telavendo então que eu vou fazer uma de novo, mas eu vou falar sobre opowers, e eu estou trabalhando com eles. Você vai ter que facilitar isso com essa gente por sua vida? Eu estou fazendo a música, Eu conheci o Mali, que é o Mali. Eu conheci o Mali e o Mali. Eu conheci o Mali. Eu conheci o Sport de Combat e o Tôk. Eu conheci o Mali que eu conheci o Sport de Combat. Por isso, eu acredito no Brasil, porque estava muito feliz. Quando o Brasil chamou a exterior de Mali Jesus, eu estava colocando o que 일�o que ele fez. Quando foram feita no Brasil, Nós trabalhamos no país do Mali, Por isso que pelo menos temos que ser feito, Eleses são as músicas que já estão em Águila. Nós temos uma música em Manamar. Eleses têm muito músicas, e eles têm muito músicas, e eles têm muito músicas. Nós temos que fazer música em Manamar. Nós temos que fazer música em Manuele. Nós temos que fazer música em técnicas. Então o senhor deve estar contando o seguinte. Depois que o senhor viu 아�ens o senhor, ele se apoiou a ouvir com o senhor. E o senhor pode falar só no senhor. For enquanto, ele está fazendo muita coisa. Quando ele ainda está respondendo ao senhor, Eu e a gente que faz uma gente que faz uma pessoa... Eu tenho uma pessoa melhorar ali. Vocês estão através de um trabalho assustador, enquanto nesses outros simpados com perguntas amores e... Olha isso aí pessoal. Acho que sim, porque você esteja a qualquer coisa aqui? Eu tenho um excesso, mas precisa de pessoas... Não é umaimer tanto que você tenha uma saúde... Porque eu estou fazendo isso, essa qual é a técnica. Porque eu realmente aprendi um pouco de trabalho e um pouco de trabalho com mais de receita uma junta? É que eu aprendi e aprendi com os pensamentos, e aprendi a pagar o dinheiro. Eu aprendi no tom num ponto para resolver a oportunidade. E foram todos os tempos que dizem o que maiscemos O qual é o que mais o que mais o que mais o que mais que mais é o que mais? Os tempos vão ter mais comentários Então eu estive no canal, eu gosto muito de falar Nós temos que fazer música, fazer música, orquestração, ou seja, nós temos que fazer música. Eles não funcionam. Vamos lá. 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nathalie Kérols. Mangem-se a ptáfas, e vamos rapidamente. De l'émotion. Des talents. Des défis. De la música. Kérols. Chante-nos-muel ensemble. Chantons tous en chœur pour Noël avec le magasin Baolai. Baolai, représentant des marques Chang'ong, iSense et J.U. Vous a présenté Kérols. Nathalie Kérols. Nathalie Kérols. Nathalie Kérols. Nathalie Kérols. Félicy. Nathalie Kérols. Nathalie Kérols. Kérols. Ré à l'émotion. Abertura